Ah, e ele não veio com o combo do Kano, né? No, cara. Ridículo. E aí tá com o Shura ainda. O negócio aqui vai ficar meio que tenebroso. Não é todo mundo mais rápido, velho. O gol incomoda também o Doku, né? Quando o Doku começar a estourar o sangramento. Ah, mas que viagem torta é essa que esse cara fez, gente? Dando o sangramento em vários aí. E a gente vai tentar... Acho que eu vou deixar aqui as energias pro... O Kain. Vamos tentar tirar uma Júnior aqui, né? E a gente vai provocar a exclamação de Atena. Minha expectativa é que o Aphrodite, caso ele sobreviva... Ele vai neutralizar o Aphrodite, não. Ele não neutraliza o Aphrodite, não. Porque Aphrodite pode usar a skill 2 dele, né? Faz meu receio, mas a exclamação de Atena dá um... Deixa eu ver se é... Calpado. É, tá nível 4, né? Contra o Shun M&M, a exclamação de Atena... Primeiro dá uma flopadinha. Eu não sei o que esse cara tá tentando fazer. O que que esse cara tá tentando fazer, gente? Alguém me explica aí. Deixa eu... Garantir o revive aqui, né? Do Kain. Vamos tentar tirar um turno aqui da June. Vamos marcar a geral aqui. E começamos a debuffar a galera aqui, né? Beleza, agora chegamos no momento da violência diária. E vamos ver o que que vai acontecer. Já começamos excelente aqui. E vamos ver o que vai acontecer. E aí? E aí? E aí? Vamos ver o que vai acontecer. O Choror pode tentar dar uma kill em alguém, né? Em Pragic Revive. Mas não foi dessa vez. A gente vai passar pro Mita aqui. Agora é a vez do Mito. E é assim a vida de quem enfrenta o Afro Mito. É essa a vibe, galera. Essa a vibe, galera. Essa a vibe. Kain também é Mito, tá, gente? Eu não citei pra vocês não, mas Kain é Mito também. Cara, é a vez do Hadali e finaliza todo mundo. Pode eliminar a Sauri. Você caiu ela mesmo? Você merece viver nisso? Vai no All Go aí, ó. Perfica. Nossa. Vamos agora. Finish, ó. Ataque base. É isso aí. All Go, galera. All Go não é só com trofeu também, não, tá? All Go não é só com trofeu, não. Fica a dica aí. Mitano, até chegou aí o nosso amigão Samuel. Valeu pelo sub, Samuel. Seja muito bem-vindo. E ele vem com o Juni. Cadê o Triplo Ban? Eu não tô no Triplo Ban, não. Tô querendo jogar no Triplo Ban, velho. SSBR é algum... Isso aqui é famoso, não é SSBR? Não sei. Não sei. Seja muito bem. O problema é que eu tenho um Afrodite né Pocawai e riparar a Shik Também acho que é dos desejos semana que vem, a minha aposta vai para eles Olha só, o All Go também é meio counter do area chique né, porque ele só dá o primeiro tapa né, aí se o All Go Então vamos dar outra dimensão Coloque a dimensão, deixa eu ver, na Saori Coloca aqui no cano né, o próximo que eu vou fazer com isso é, nossa, fazer isso aqui com a albáfrica, será que eu gosto de colocar em quem tem esses revives assim é muito da hora velho Mas se ele já apareceu na minha live, o Eid, eu não sei como é que eu pronuncia, ele pediu botijão de gás, botijão de gás Como ele não tava passando, que ele precisava do botijão de gás Cara, combo do All Go e Saori é top, porque tipo assim, o All Go vai perdendo vida, ele vai petrificando Então, a Saori vai recuperando a vida dele, ele continua petrificando, por isso que o All Go é mito velho Por isso que eu vou até dar uma vitória abençoada aqui, porque ele é meio papel né Olha, ele vai dar o seu tapão na minha cara Vai arrancar, embora só a Saori que não tá com a cura aqui né Vai, toma aí ó, perde a vez Olha o Yoga, o Carninhos Cara, se você tiver muito... Muito acerto de status do Kambi, ele congela bem velho Aqui eu não passo pro Afrodite nem pro Hada, que a Saori, ela vai curar todo mundo Então aí eu passo pro Kai mesmo pra estacar E a mitagem mesmo vai ser na rodada 3 né Então vamos ver se eu já consigo neutralizar a Saori aqui ó Aqui agora a gente tem que economizar as energias também né Olha o Nathan chegando aí, seja bem-vindo Nathan E aí o DI, brigadão aí pela presença na live A live fica sábado no Youtube aí Pode ver depois aí o resto dos PVP né Falta 20 minutos de PVP ainda pra gente zoar aqui Ih, perdeu a Saori, perdeu a Saori Perdeu também ó Vamos ver se ele vai dar o tapão no chão Precisa sugar não velho Precisa nem sugar Ah, o Gol já petrifica né Na verdade ele pode utilizar pra purificar mais É esse negocinho do sangue né Aí ó Ah, ficou ainda ó Outra dimensão ficou, beleza Ô Johar, seja bem-vindo Johar Quanto tempo hein Johar Olha essa mitagem dessa rodada 3 agora Olha essa mitagem da rodada 3 hein Fica susto, fica susto ó Aqui é ataque base a gente vai Isso, passa a vez pra ele pra ele ficar imortal Olha essa mitada do Hada aí Que foi bem mais ou menos Mas vai curar tudo de novo a vaca da Saori Vai não porque Vamos bater nela aqui E agora ó Isso, agora é com as Oito rodas agora ó É assim que fala O narrador do Mortal Kombat né galera Uma vitória abençoada Pro nosso Prometo Só que aqui eu já uso duplo Hada né Pra estacar aqui os escudinhos do Xion Caso ele coloque os escudinhos do Xion Cara Ao gol sou Ao gol é top Ao gol é top velho Aí ó Reviveu caramba Isso causou muito dano hein Que loucura Vou até petificar aqui ó Nem petificou Vamos lá Hada Finaliza aí pra gente Pronto Valeu aí Nunca desmereçam o Algo e o Kain galera Uma dica aí viu E olha que o Kain nem precisou reviver galera Nem precisou reviver Banir meu Algo Primeira vez Eu vejo o Algo sendo banido Que loucura Joga de Orfeu né Joga de Arashic também Joga de Arashic 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 Legenda por Sônia Ruberti